Não olha do jeito que você me olha Entristecendo o meu semblante Eu vejo você tão distante Só porque você não me olha Do jeito que me olhava antes Faz tempo que eu não te vejo Incendiando o meu desejo Preciso tanto desse amor Quando o coração se entrega Não nega paixão Quando a ilusão É cega Enxerga Perdão Quando o coração se entrega Não nega paixão Não aguarda a ilusão É cega Enxerga Perdão Não olha do jeito que você me olha Entristecendo o meu semblante Eu vejo você tão distante Só porque você não me olha Do jeito que eu não te vejo Do jeito que me olhava antes Se entrega Não nega paixão Não aguarda a ilusão Não aguarda a ilusão Não aguarda a ilusão Não aguarda a ilusão É cega Enxerga Enxerga Perdão Bate coração Quando o coração se entrega Não nega paixão Não aguarda a ilusão Não aguarda a ilusão É cegar